Atenção, sétimo ano é só quem for educado, quem for educada. Bom dia! Bom dia! Galera, vamos começar hoje ajudando uma pessoa que está com dificuldade, que está aprendendo, na verdade, MMC, também conhecido como Menor Múltiplo Comum. Então, valendo aí três pontos para a sua equipe, vamos ver quem é que calcula primeiro. O MMC de 50 e 75, quanto que dá? Então, temos aqui três pontos para os meninos. Reginaldo acertou e ganhou três pontos para os meninos. Reginaldo, se quiser pode me ajudar aqui, cara. A gente pode calcular o MMC da seguinte maneira. A gente pode colocar o 50 aqui, através do algoritmo da fatoração simultânea. O 50, uma vírgula só para separar e logo em seguida o 75. Não foi assim que ele fez. Mas a gente pode fazer desse jeito. Eu vou fazer das duas maneiras. A gente coloca um traço aqui e a gente começa a testar a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos. Se você ainda não ganhou ponto para a sua equipe, você pode ganhar. Se a galera toda ficar em silêncio quando eu fizer uma pergunta e você ser a primeira pessoa a responder, você ganha ponto ainda, certo? Então, preste atenção para responder. A gente começa pelo primeiro número primo natural, que é o 2. Algum desses é divisível por 2? O 50 é, professor. Então, eu escrevo 2 na coluna da direita. Quanto que dá 50 dividido por 2? 25. Aí você escreve 25 abaixo do 50. Professor, mas o 75 não é divisível por 2. Então, só ré? Pete. Algum desses números é divisível por 3, que é o próximo número primo? Qual? 75. Quanto é que dá? 75 dividido por 3? 25. Quem foi que respondeu? Elias. Elias ganhou mais um ponto para os meninos. Pergunta foi polêmica, né? Todo mundo ficou em silêncio e o Elias respondeu primeiro. Cara, quem é que não sabe que 3 moedinhas de 25 centavos dá 75 centavos? Quem é que não sabe um negócio desse? Ela não é, Elias. 3 moedinhas de 25 centavos não dá 75 centavos? Então, 75 dividido por 3 dá quanto? 25 para cada um, professor. Agora, o 25 é divisível por 3? Não. Então, eu só repito, né? Só repete, professor. Agora, ficamos com 25 e 25. É claro, 25 não é divisível nem por 2 nem por 3. A gente passa para o próximo número primo, que é o 5. Algum desses é divisível por 5? Claro, os dois são. Então, escrevo 5 aqui, não é, Samuel? Quanto que dá 25 dividido por 5? 5. 5. Quanto que dá 25 dividido por 5? 5. Agora, ficamos aqui com 5 e 5. O 5, ele mesmo é um número primo. Então, quem vem para cá é o próprio 5. Quanto que dá 5 dividido por 5? 1. Quanto que dá 5 dividido por 5? 1. Acabou essa parte? Não. Ainda não acabou essa parte? Não, acabou. Isso. Essa parte acabou, porque no pé de cada coluna da esquerda tem um número 1. Agora, o que a gente faz? Professor, multiplica os números da coluna da direita. Então, professor, você vai multiplicar os números que apareceram na coluna da direita, os números primos, exatamente. Observe. 2 vezes 3? 6. 6 vezes 5? 6. 30. E 30 vezes 5? 150. 150, como o Reginaldo falou no começo. Então, professor, você pode até dizer que o MMC de 50 e 75 é 150. O 150 é um múltiplo de 50. O 150 é quantas vezes 50? 3. 3 vezes. O 150 é quantas vezes 75? 2. 2 vezes. Mais do que isso, ele é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 50 e também é um múltiplo de 75. Ele é um múltiplo em... Ele é comum, ganhou um ponto para os meninos. Professor, tem outra maneira de fazer? Claro, cara. Você pode fazer assim também, ó. Listando os múltiplos. Você coloca um traço, ó. Você começa aqui escrevendo 50. Aqui você vai escrever o 75. E você vai listar, fazer uma lista com os múltiplos para observar o menor múltiplo comum. Foi o jeito que o Reginaldo fez. Uma vez 50 dá 50. Duas vezes 50. É muita emoção trabalhar aqui. Dá 100. Três vezes 50. Próximo. Agora. Uma vez 75. 75. Duas vezes. Cento e... Cento e... Cento e... Cento e cinquenta, cara. E três vezes. 75. Ganhou um ponto para as meninas ali, ó. Duzentos e vinte e cinco. Mas nem precisava, né, Natasha? Porque a gente já achou o menor múltiplo em comum. Quem é ele? É o número cento e cinquenta. Professor, a gente já sabe que o menor múltiplo em comum é o número cento e cinquenta. Existe outra forma de fazer isso aqui, que é fatorando separadamente os cinquenta e os setenta e cinco. E olhando as potências. Mas isso a gente vai aprender depois. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho